Assim também vós, versículo 33, quando virdes estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, eu me digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta palavra geração tem que entender, não significa uma geração definida por idade ou pessoas, como Mateus 1,17. Mateus 1,17 é por pessoa e por idades. Fala-se de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Quer dizer o quê? Daí vem alguém que era o antecedente de Cristo, o antecessor de Cristo. Daí ele casou, teve filhos. Daí Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. Então isso é uma geração baseada na idade ou baseada na pessoa. Mas aqui não significa isso. A palavra geração aqui, nesse versículo 34, quer dizer uma geração definida pela condição moral das pessoas. Desde que houve a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança na condição moral das pessoas. E o mundo vem evoluindo nesse sentido. É o que eu falei também anteriormente. Essa torre de Babilônia começou a ser construída de uma maneira muito intensa. Mas aqui, de comparar esta geração, é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Está vendo? É a condição moral. Ele, por exemplo, tem uma geração má e adúltera, pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Versículos 41 e 42. Então vai e leva contigo consigo outros sete espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, quando Jesus usou essa palavra geração, não se referia a uma idade ou a pessoas naquela época. Mas sim a uma condição que havia no tempo de Jesus. Mesma coisa com essa palavra geração que nós acabamos de ler. Há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantados às suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. É este tipo de caracterização. É uma época. Essa geração maligna. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo, Vende a figueira e todas as árvores. Também é uma passagem paralela. Quando começam a brotar, Vendo-o, sabéis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vir-lhes acontecerem estas coisas, Sabem que está próximo o reino de Deus. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Olha só agora. O que existe hoje, irmãos, É uma bebedeira, uma orgia, Que quer nos deixar bêbados. Bêbados. Por isso que a Bíblia fala, Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Da embriaguez e das preocupações deste mundo. O mundo para hoje parece que está anestesiado. Está numa embriaguez coletiva. E para que aquele dia não venha sob vós repentinamente, Como um laço, como uma armadilha. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo temporâneo, Para que possais escapar De todas estas coisas. Que coisas? As coisas da grande tribulação. Que tem de suceder. E estar em pé. Na presença do filho do homem. Estar em pé, quer dizer, no dia do juízo. Nas nuvens. No tribunal de Cristo. Nós possamos estar de pé. E não sejamos derrubados. Mas a respeito daquele dia e hora. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu. Nem o filho. Senão o pai. Eu já expliquei para vocês. A partir daquele versículo. Daquele trecho que fala dos judeus. Quando ele fala da grande tribulação. É contar três anos e meio. Mas o que acontece antes. Ninguém sabe. Então aquele dia e hora. Ninguém sabe. Então essa advertência é para a igreja. Nem os anjos do céu. Nem o filho. Senão o pai. Nem o filho sabe. Essa é a questão da administração divina. Pois assim como foi no dia de Noé. Assim será também. A vinda do filho do homem. Então apesar de ninguém saber. Mas o Senhor nos falou. Os sintomas. Na situação. Quais são os judeus de Noé? Assim como. Por quanto. Assim como no dia anterior. O exaudilúvio. O que eles faziam? Comiam. E bebiam. Casavam. E davam-se em casamento. Comer e beber. Busca de prazeres. Não é uma comer e beber. Normal. É sobrevivência. É comer e beber. Aqui significa. Os prazeres do mundo. Casavam. E davam-se em casamento. Também não é uma questão da vida familiar normal. É a revolução sexual que está havendo hoje. Esses pecados. De fornicação. Tudo isso. Até o dia em que Noé. Entrou na arca. E não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio. Os levou a todos. Assim será também a vida do filho do homem. Então todo mundo hoje se preocupa só com as coisas desta vida. Comer. Beber. Casar. Dar-se em casamento. Trabalhar. E assim por diante. Por isso que tem Lucas. Lucas 17. Nos dá mais detalhes. Vamos ler Lucas 17. Assim como foi nos dias de Noé. Será também nos dias do filho do homem. Comiam. Bebiam. Casavam. E davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio. E destruiu a todos. Mas daí Lucas. Nos dá algo mais. Lucas fala. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Nos dias de Noé. Foi o dilúvio. Nos dias de Ló. O que houve? O fogo. Que desceu do céu. Fogo e enxofre. E consumiu a cidade de Sodoma. O que eles faziam nos dias de Ló? Olha só. Aqui tem mais detalhes. Comiam. Bebiam. Compravam. Vendiam. Plantavam. E edificavam. É como Daniel fala. Viviam despreocupadamente. É o que vai acontecer. Quando esse político. Na última semana de Daniel. Nos últimos sete anos. Quando ele aparecer. O que ele vai fazer? Ele vai trazer paz. E todo mundo vai dizer. Agora sim. Tranquilo. Paz e segurança. Todo mundo vai baixar a guarda. Vai viver despreocupadamente. Vai comer. Beber. Viver bem. Comprar. Vender. Fazer os seus negócios. Plantar. Construir. Daí a Bíblia fala. E virá. Repentina. Destruição. A noite. Em que Ló. Saiu de Sodoma. Choveu do céu. Fogo e enxofre. E destruiu a todos. Assim será. No dia em que o filho do homem. Se manifestar. Aquele dia. Nós lemos também. Isso lá em. Mateus. Quem estiver no herado. E tiver os seus bens em casa. Não desça para tirá-los. E de igual modo. Quem estiver no campo. Não volte. Para. Trás. O triste que nós lemos em Mateus. Era no sessão dos judeus. Mas aqui. Aqui. É na sessão da igreja. Só que Lucas não tem essa questão de sessão da igreja e dos judeus. Aqui Lucas coloca todo mundo junto. Ou seja, irmãos. Eu falei já na semana passada. Ah não. Foi na sexta-feira. Eu falei. Que isso aqui tem a ver com o que? Se nós temos raízes. Quando chegar esse momento, irmãos. Do arrebatamento. Coisa assim. Claro. Claro. O Senhor está nos avisando. Advertindo. Não é, irmãos? Para nós. Nos prepararmos. Para sermos arrebatados. E aqui, irmãos. Quando vier essa situação. Essa palavra de advertência. É para nós que queremos ser arrebatados como primícias. Mas nós temos que estar livres. De qualquer corrente. Qualquer coisa que nos prenda aqui na terra. Então isso quer dizer isso. Quem estiver noirado. Tiver bens em casa. Não deixe para tirá-los. Ou seja. Quando chegar esse momento de ser arrebatado. Espera aí. Espera aí. Eu vou pegar meu celular. Não. Daí isso vai ficar. Isso vai ficar. Tem coisa que eu já falei na sexta-feira. Tem coisa que prende você aqui na terra. Tem uma coisa. Sabe o que nos prende? É uma coisa que você fala. Sem isso eu não consigo viver. Ah. Daí. 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 É a coisa que nos prende. Daí complica. O Senhor hoje está nos fazendo passar por várias tribulações. Para tentar nos libertar. Arrancar nossas raízes. Nós precisamos ter uma vida de tenda e de altar. Daí Jesus falou. Lembrai-vos da mulher de ló. Qual foi o problema da mulher de ló? Ela fisicamente foi salva da destruição. Foi salva da destruição. Ela saiu de Sodoma. Meio na marra. Meio na marra. Mas saiu. Mas o coração dela ficou. Ela não foi desarraigada de Sodoma. O coração dela ficou lá. Tanto é que quando os anjos te mandaram sair. Não olhem para trás. Não olhem para trás. Gente. Mas quando o Senhor ouviu aquela voz. As vozes. O som do fogo descer do céu. E queimando tudo. Aquelas explosões. A mulher de ló olhou para trás. Porque ela deixou coisas na casa. Não sei lá o que ela deixou. Ele tinha comprado recém. Talvez um forno de micro-ondas. Daí ela queria fazer uma comida boa. Nem deu para ele testar o forno. Então. Sei lá. Deixou o celular novinho lá. Celular. Não sei. O iPhone. Da Samsung. Que tinha recém comprado. E ela pressa esqueceu de tirar de lá. E ela ficou. O coração ficou lá. E virou uma estátua de sal. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela é o versículo. Aquele que perseverar até o fim. E se será salvo. Ela não perseverou até o fim. Ela saiu de Sodoma. O corpo dela foi salvo. Mas ela virou uma estátua de sal. Ela não foi salva. Até o fim. Ela não parou no meio de caminho. Ela não foi salvo.